Hoje eu recebi a informação que no Instagram dos irmãos Lemela tem simplesmente um vídeo de uma tatuagem no peru, tá? É... é só isso mesmo. Casal é legal, mas se for três aí vai ser legal. Vi, é o mais legal. Que isso? Vida... Foi pro ataque, hein? Pra cá, vida pra lá, vai casar? Pô, olha isso aqui. Que? Tão chato. Que? Por que você tá nervosa comigo? Por que você tá me mostrando dele? Verdade. Por que você tá me mostrando dele? Querida. Linda. Ô, Climente, ô, Climente. Ô, Climente, ô, Climente. Vai, vamos lá. Vem, minha vida. Opa. Vi! Ih, la, la, la. Ai, opa. Ai, eu não fui lá. Ai, eu não fui lá. Ai, eu não fui lá. Ih, caralho. Eu não sei se o Vini é 100% sincero. Isso me deixa com um pouco de pé atrás, assim. Justamente a questão de não saber se ele é 100% sincero, ou se ele tá querendo só passar uma imagem de... Vou te falar, irmão. O que mata... É ser guloso. Não pode ser guloso, paizão. Tá ligado? Quem muito quer, nada tem. Essa é pica, hein? Essa é pica demais. Pô, tá maluco, pô. Essa é... Porra. Ficar com as duas é tão complicado. Pô, olha. Podia entrar essa música agora. Essa música reflete exatamente... Tá ligado? Esse momento, pô. Eu conheço o ditado e sei muito bem que estou errado. Tem muito quer, nada tem. Pô, você tá maluco. Olha como é que... Olha só, cara. Olha a falsidade do bagulho. Olha o olhar que ela tá lançando aqui pro cara, tá ligado? Aí ela... Olhar de maluca. Aí ele também. Ele tá pagando de loucão aqui também. Tá ligado? Ele tá achando que ele vai comer as duas. E aí, alegria. Aí ela olha pra ele, vê que ele tá dando a gargalhada. Ela vai embora. Vem, minha vida. Olha lá. Olha lá. Aqui, tua vida. Vai lá. Toma água. Ele dá a lingueta. Ele dá a lingueta. Ele sabe o que tá acontecendo. Olha. Ele vai lançar o... Aí entra o discurso dela falando que ele não é confiável. E aí ela volta. Olha, Lena. E vai tirar ele de maluco agora. Pega a visão. Olha lá. Ô, você foi que tira que você me deu as costas e saiu igual maluco. Não foi nada. Eu só fui no banheiro, pô. Eu só fui no banheiro. Eu só fui no banheiro, pô. Ó, ó. Ó o que eu te falo. Olha o que eu te falo, gente. Eu tenho uma conexão com ela legal. Ela é uma menina especial, né? Ela tem uma personalidade carinhosa, assim. Uma personalidade mais sensível. Gente, olha só. Personalidade sensível. Vocês estão transando na jacuzzi. Tá? Qual que é? É o quê? Aqui é o quê? Não vem com esse papo de sensibilidade, não. Você quer molhar o biscoito. Ô, Thay! Oi! E ainda tá liberado.